O STF prometeu, o sistema de justiça prometeu processar e punir os envolvidos, e ele está fazendo isso. Mas a gente tem que lembrar também uma coisa. O que a gente tem visto até agora é a parte, digamos, mais massa de manobra. É claro que dentre esse pessoal tem idealizadores, tem pessoas que organizaram, planejaram e executaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, porém, tem muita gente que escapou na noite. Escapou por quê? Porque o exército, na época o general Júlio César Arruda, comandante-geral do exército, entre outros, impediram a ação da polícia militar para entrar no acampamento e tirar as pessoas logo depois daquele 8 de janeiro, ou seja, alguma proteção do exército. Então tem muita gente, familiares, militares, ou cabeças, pessoas mais relevantes que se ligaram e fugiram naquela noite, foram embora, e aí agora todo um processo de investigação para identificar quem são essas pessoas. Além disso, o Diego também tem um grupo grande que ainda está num processo de investigação e prisão, a própria Operação Lesa Pátria vai nesse sentido, hoje teve mais uma etapa, que é o quê? Encontrar financiadores, o pessoal que está botando dinheiro, a gente até já viu fazendeiros, garimpeiros, madeireiros do Pará que botaram dinheiro no acampamento de Brasília, nos atos golpistas, denunciados aqui e ali, ainda passando ao lago da justiça. Temos também o pessoal que comentou isso dentro e fora do Brasil, muita gente em Miami, muita gente fora do Brasil bombando, muita gente no parlamento brasileiro incentivando as pessoas a participarem dos atos terroristas. E é claro, no final de tudo isso, nós temos um núcleo duro do golpismo brasileiro, representado pela família Bolsonaro, tendo a cabeça da cobra na figura do ex-presidente, que está lá, refugiado ao lado da Disney.